Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos, você está no canal Vigilante QAP, maior canal de segurança privada do mundo, hoje mais um podcast Papo QAP e hoje aqui esse podcast é um oferecimento dela, Casa do Atirador, Casa do Atirador tem tudo que você precisa, material para você ter aí seu material tático, seu EDC, tem armamento também, o que que tem a Casa do Atirador, Baixar? Lá tem armamento nacional, importado, eles fazem posse, porte, CR, renovação, transferência, importação de armas, cursos e treinamentos e como a Ediland falou, tem artigos militares e muito mais. Tem assessoramento jurídico também, Baixar? Assessoramento jurídico, o serviço de despachante você consegue ser assessorado em todo o processo de renovação, renovação, de posse, de porte e assessoramento jurídico em geral, caso você precise. Foi lá que você tirou sua posse, seu porte de arma? E o CR. Show de bola, então me diz aqui, Baixar, quanto tempo você demorou para você tirar sua porte de arma? Eu tinha um registro, fiz a renovação do registro, adquiri uma nova arma, fiz o porte, fiz o CAC, tudo em nove meses. Show de bola, depois que você estava com a sua porte de arma, quanto tempo você demorou para tirar o porte? Três meses. Muito rápido, cara. Rápido demais, cara. Casa do Atirador, não perca tempo aqui na descrição, tem o Instagram deles, Casa do Atirador Guarapari, arroba Casa do Atirador Guarapari, está na descrição. Também oferecimento aqui dos nossos treinamentos, Instituto Ediland Soares, edilandsoarestreinamentos.com.br. Você que quer potencializar o seu currículo, ter um currículo, se destacar na área de segurança privada, na descrição, tem os nossos treinamentos para você poder fazer. E vou deixar aqui para você também, na descrição, nossos e-books gratuitos, Segurança Privada e Direito. Todo profissional de segurança precisa conhecer de direito, pelo menos aquela parte que está relacionada ao seu trabalho, para você não entrar em nenhuma enrascada. Recado dado, estamos aqui hoje com o nosso grande amigo diretor, Roberto Cardoso. E aí, Roberto, beleza puro, meu camarada? Beleza, beleza. Cara, talvez possa ter alguém desavisado aí, não conhece. Para quem não conhece, quem é Roberto Cardoso? Pois é, valeu, Gilano. Muito obrigado por esse convite de estar aqui nesse podcast, o maior canal de YouTube do mundo. Show de bola. Gente, para quem não conhece, Roberto Cardoso é um vigilante já há mais de 24 anos, e também um apaixonado pela cultura audiovisual e cinema. Show de bola. Um cara que junta ali as duas coisas, a vigilância e o cinema. Também um pai de família aí, pai de dois filhos, e avô. Eu já sou avô. Ah, tá agora? Já avô, tá novo. Netinho aí de dois anos. Que benção, cara. É, isso aí. Cara, 24 anos de profissão? Cara, 24 anos e alguns meses aí, quase completando 25, falta pouquinho. Você está nativo ainda? Estou nativo, isso aí. Trabalhando e fazendo filme? Trabalhando e fazendo filme. Como é que começou, Roberto? Como é que você, cara, você estava lá, você é profissional, vigilante, e de repente, pô, fazer um filme. Porque se fosse agora, pô, agora todo mundo tem um celular na mão, até tem um celular bom, né? Pô, você é lá atrás, né, cara? Protagonizou, né? Como é que você começou nessa área aí de cinema? Na verdade, o sonho, cara, é de criança, né? Sempre fui apaixonado aí por cinema, e é só até hoje, né? Tanto que na minha casa a gente nem assiste televisão, a gente vê filme o tempo todo. Que legal. É, então, eu tive um sonho de ser ator, né? Mas, porém, eu tive uma dificuldade, que quem mora no estado do Espírito Santo, para seguir uma vida artística é difícil demais, é complicado. É verdade. Aí tentei trilhar, vi que não estava conseguindo. Falei, pô, já que eu não consigo ser um artista, vou tentar eu mesmo produzir minhas próprias produções. Aí, com muito custo, consegui ali juntar um dinheirinho, comprar uma câmera daquelas grandonas ainda, onde aquela fita cassete, aquelas grandonas. Que ano foi isso, Roberto? Rapaz, você me pegou agora, deixa eu lembrar aqui. Não precisa ser exatamente, mais ou menos. Aproximadamente 98, por aí. Caramba, tem muito tempo, cara. Como é que foi você conciliar isso aí? Vigilância e produção? Pois é, a escala de Vigilância é muito ajuda nisso aí, né, cara? 12,36, um dia trabalhando, um dia de folga. Falei, poxa, um dia de folga eu vou pegar essas ideias que eu tenho. Eu sempre tive muitas ideias para escrever, né? E eu fazia historinhas no papel, eu criava uns personagens no papel e fazia, tipo, revistinhas. Aí eu tirei aquela história do papel e joguei, né, para filme, contando a história. E, como eu falei, com dificuldade, consegui comprar a primeira câmera. Falei, agora é hora de tirar a ideia do papel e da cabeça. E coloca... Porém, eu dizia que meus filmes eram filmes para churrasco, né? Para amigos. Fazia o filme, aí reunia lá os amigos, maçã, carne e ver. O filme nosso não passava na minha sala, né, cara? Ficava só na sala ali. Só na sala ali, entre amigos. Ah, sim. Bem curtia mesmo, então, né? Não, era até longa, às vezes. Mas, porém, é assim... Só para compartilhar entre os mais chegados. Os atores que participaram e os amigos. Filme para churrasco. Aí, cada um levava uma só fitinha para casa. Era videocassete ainda. Assistia até estragava a fita, né? Aí, depois, veio a era do DVD. Consegui passar alguns filmes para DVD e tal. E por aí vai. Caramba, querido. E qual foi o seu primeiro trabalho, assim, que você falou assim, não, agora eu vou fazer... Você é da sala. Aham. E qual foi? Foi o Violência? Cara, foi o Violência, assim, que a gente ganhou as mídias aqui do Estado. Naquele ano, o ano foi de 2012 para 2013, o Brasil passava por uma violência muito grande. E o nosso Estado aqui se tornou, por três anos consecutivos, um dos Estados mais violentos do país. Não sei se vocês se recordam disso. Município da Serra. Eu lembro, pô. É, então, se você abrir o jornal, nossa, aqueles coisas... Mata mais do que faixa de gás. É, então... Rapaz, eu abri um parênteses aqui, porque para pegar o gancho da violência. Aham. Você falou que aqui o Estado era o terceiro mais violento do país. Sim. A Serra era o mais violento do Estado. Isso aí, aham. O bairro que eu morava era o mais violento da Serra, que era Jardim Tropical. Isso aí. E os caras que aprontavam... O bairro para o Jacaraí. Jacaraí. Isso aí. É verdade, cara. Então, muita história minha nasceu de jornal também. Violência nasceu de jornal. Viu muita coisa de perto, né, cara? A gente lê muito de jornal, né? Aquela época... Jornal, jornal. E outra coisa interessante. Não vou fugir da história. Não vou contar outra coisa interessante aqui. A gente pegou o jornal uma vez. Notícia Agora. Não sei se vocês lembram. Lembro. Aí eu abro assim na capa uma... Tinha um selim para você ir à rua. Isso aí. Abri assim a capa do jornal. Na capa do jornal tinha uma pessoa, né? Uma silhueta, uma silhueta, com a Bíblia na mão. Justiceiro de Jardim Carapena. Caraca. Rapaz. Aí eu fui ler a história. Eu tenho esse roteiro até hoje, cara. Mas nunca saiu do filme. Nunca saiu do papel ainda não. Não saiu. Não saiu do papel ainda não. Já tentei... Eles romantizavam. Ó, se você quer que saia do papel que ele crie esse filme, comenta aí. Faz o filme aí, Roberto. Eu acho que tá precisando do incentivo. Olha só a história. O cara é evangélico durante o dia, casado, pai, com filhos. Mas a esposa atual dele era a segunda esposa. Que a primeira esposa dele tinha sido assassinada num assalto. E ele presenciou o assassinato. Era um cara revoltado. Se revoltou. Mas continuou na igreja. Mas fazendo o quê? Justiça com as próprias mãos. Caramba. Eu não sei até onde que ia a criança dele. Mas aí eu guardei esse recorde de jornal. Eu tenho guardado até hoje. Jardim Carapina? Jardim Carapina. Rapaz, o pessoal ali também do Central Carapina faz uns filmes maneiros. Você já assistiu? Eu produzi ali, né, cara? Foi você que fez aquele filme? Não. Ali são alguns... Rapaz, é uma história complicada isso aí. Não, então vamos pular. Mas eu lembrei agora. Rapaz, eu assisti um filme de... Ali são pessoas que participaram de um filme meu, entendeu? Pô, outro dia eu fui deixar o carro muito tempo. Já fui deixar o carro ali em Jardim Limoeiro. Eu falei, pô, o principal do carro de Jardim Limoeiro. Jardim Limoeiro. Jardim Limoeiro. Vinha no carro, verdade. Isso aí. Eu falei, pô, velho, eu sou fã desse cara, mas não vou pedir autógrafo não. Cara, rapaz, os moradores, né, cara, que ajudam você ali e você descobre talentos ali no meio da comunidade, né, cara? Eu sempre digo o seguinte, e já falei isso também em algumas entrevistas, que o Serra e o Espírito Santo é um celeiro de artistas, cara. Tem muitos artistas aqui que vivem nos anonimatos aí, nas comunidades, sem nenhum incentivo cultural, sem nada. Ninguém olha pra essa comunidade, pra essas pessoas. Muito pouco, né? É. Então eu digo, assim, que eu sou um cara que costuma abrir um leque, porque daqui do meu filme já saiu pessoas que foram para na TV Record. Que massa, cara. É, na TV Globo e fez uma grande personagem, que era a mãe do Mumuzinho, na Malhação. Ah, sim. É, então, assim, eu fico feliz, assim, que pessoas que saíram aqui do meu projeto. Que maneiro, cara. Já teve atores no meu filme que participaram já de comerciais de TV, clipe musical, tudo remunerado. Massa. No meu filme não ganha dinheiro, aqui tem que vir, se doar, né, participação. Mas é uma grande porta, né, cara? Abre portas. Abre portas. Abre portas. Tem aqui o Orly, que fez um filme conosco aqui, né, o Skolta Armada 2. Ele já fez aí três clipes musicals. É mesmo? É. Rapaz, ele é músico também, que ele faz música, né? Ele fez a música também. Ele faz aquela música do Vigilante, ficou muito bom, cara. Ele canta o quê? Qual o ramo dele? Ele é Vigilante também. Não, mas assim... Ou ele tá tomando como Uber, né? Qual o ramo de música dele? Cara, ele fez uma música sobre Vigilantes, cara. Ficou muito bom, cara. Ficou legal. Ficou massa, hein? Eu ia chegar no Orly, quando chegasse num assunto do filme, né? Mas, já que a gente tocou no nome dele, cara, ele impressionou naquele filme Skolta Armada 2, cara. Eu fiquei de cara. Cara, conseguiu passar. Ele refletiu muito bem, cara. Conseguiu passar aquela emoção do cara que tá começando, né? Que quer crescer. Cara, é. Que perde emprego, que fez tudo certo. Isso aí. Isso aí. Mas vamos voltar lá do Violência. Ah, do Violência. Da Violência, né? Mas, pega aí, pra mim, puxa aí, eu parei aonde mesmo, né? Você falou que você viu, você pegou o roteiro lá do Centro da Jardim Carapim. Aí tá, eu tenho essa matéria ainda do Justiceiro, né? Aham. Tá guardado lá. Você tem a matéria guardada? Tem a matéria guardada. Ah, que massa. Aí eu criei um roteirozinho. O roteiro tá pronto. Tá pronto. Tem que sair do forno. Mas tem que sofrer atualização, né? Que nem eu tenho alguns roteiros, que nem agora eu tenho um projeto pro ano que vem. Se quiser aparecer um patrocinador pra ajudar a gente, tá pedindo. Aí, ó. Aproveito. Um apoio. Falar nisso, o canal do Roberto Cardoso, o contato dele vai estar aqui na descrição. Alguém quiser patrocinar, quiser participar aí, ajudando, é só entrar em contato com ele. O que que é? Qual é o título do nosso projeto? Eu vou sair um pouquinho da linha de filme, né? Eu já tava com a ideia de parar de produzir longa, que dá muito trabalho. Você viu. Eu vi, cara. O cara começa maguinho, daqui a pouco ele começa Marata Fortão. Pra quem não sabe, o Ediland também foi ator lá do filme. Participou, participou da participação. É, na capa do DVDI. Pô, que honra, cara. É, então assim, dá muito trabalho, custo e dinheiro. E eu não posso deixar de ser, de lembrar de uma pessoa aqui que nos ajudou muito, que é o Márcio Soares. Márcio Soares, lá de Goiás. É, o filme só finalizou, cara, porque ele nos deu um apoio financeiro. Show de bola. É, porque a gente teve um problema com o nosso equipamento, né? E, então assim, sempre eu não gosto de ficar pedindo dinheiro a ninguém, os atores, porque também são pessoas vigilantes, baixo recursos. Até o que você falou, o pessoal tá se doando mesmo ali, né? Tá se doando, tira o tempo dele, né? Fica um final de semana longe de casa, da família, vai ali, fica com a gente gravando. Aí erra, faz de novo. Às vezes você fica um dia todo pra filmar, pra poder aproveitar dois minutos de gravação, três minutos. Então, assim, então, aí surgiu o Márcio Soares, porque ele viu que a gente tinha parado de divulgar, né? Coisas do filme, tava sempre acompanhando. Aí, ué, o que aconteceu? O que o FECO Filme Escolta foi, parou, não vai sair mais no papel e tal. Aí eu fiz um videozinho, né? Com alguns atores e divulgando, pedindo apoio. Foi aí que ele viu esse vídeo nosso, fez contato comigo, perguntou o que tava acontecendo. Você não conhecia ele? Não, não conhecia. Ainda não, né? Não, ainda não. Mas ele já era um fã do nosso filme. Ele tinha um parado... Quem não é, né? É. Ele comprou o primeiro filme e ele usava os nossos materiais do canal como didático no curso dele, que ele é instrutor. Sim. Então, ele já era um admirador do nosso trabalho. Aí fez contato comigo, o que aconteceu? Falei, aconteceu isso, isso, isso e tal. Não estamos sem dinheiro pra consertar o nosso equipamento. Aí ele foi, fez uma doação pra gente, tira a esposa dele. Conseguimos consertar o equipamento. Consertamos a câmera e estragou o áudio. Perdemos o microfone. Caramba, de novo. Aí surgiu o pessoal do Rio de Janeiro, que é o Leandro Siqueira, que é do Sindicato do Rio. Também sempre acompanhando também as nossas divulgações. Foi meu parceiro na gravação. É, isso aí. Aí ele fez o quê? Também nos ajudou com a verba. A gente conseguiu comprar um outro equipamento de áudio e conseguimos finalizar. Que massa, cara. Então, é isso aí. Só filme o maço. É, foram parceiros fundamentais pra poder a gente conseguir terminar. Inclusive, o Maço Soares aí, quando estiver passando aqui no Espírito Santo, está convidado aqui pra participar do nosso podcast aqui. Ele veio, né, cara? Cara, veio. E é um grande instrutor, tá, cara? Diferenciado. Você acompanha ele nas redes sociais. Ele é formado em todas as disciplinas aí das áreas de segurança privada. Ele tem empresa, né? Tem uma empresa de vigilância hoje. E também de escola também. Tem uma escola também. Isso aí. Então, o cara é um monstro, né? E um bom ator, né, cara? E tem uma história bonita, né, cara? De quem cresceu na área de segurança privada. Sim. É um case de sucesso, né? Sim, claro. Isso aí, né? Começou como vigilante. Começou como vigilante. E ainda, mesmo assim, ter uma empresa de vigilante, ele coloca o uniforme na empresa dele. E vai pra guerra. E vai trabalhar junto com os vigilantes. Isso é muito bom, cara. Rapaz. É a vontade de estar no meio, né, cara? Pro vigilante é... Vive aquilo e faz o que gosta, né, cara? É isso aí. Roberto, e aí como é que foi você que produziu seu primeiro filme, cara? Foi bem complicado. Você que criou o roteiro, criou tudo. Como que foi pra botar a mão na massa e começar o trabalho ali do filme Violência? Filme Violência? Rapaz, é, o filme Violência, o primeiro filme a gente usou mais ou menos aí umas 80 pessoas. Imagina. Caraca. É gente pra caramba. É gente pra caramba. Engraçado que movimenta toda a comunidade, né? Todo mundo quer ajudar. Rapaz, isso que é interessante pra mim. Isso que é legal, né? Olha, eu não ganho nada, só gasto. Mas quando é que eu ganho alguma coisa? Quando eu coloco um telão na rua, eu fiz violência, eu nem fiz propaganda de carro na rua, não. Simplesmente as matérias dos jornais de TV faziam propaganda pra mim. Aí eu, lá na rua, interditava a rua, nem fui na prefeitura, nada não. Botava um conicar, outro conicar, aí colocava um telão, esticava um telão lá com o caminhão, botava no baú do caminhão. E quando eu assustava, eu botava a caixa de som, tava regulando alguma coisa aqui e dali. Quando eu ia olhando pra um lado e pro outro, ia chegando gente, chegando gente com cadeira na mão. Porque os próprios até... Os atores querem ver. Outra coisa interessante. A gente gera renda ainda. Aí começa a aparecer um carrinho de cachorro quente, um carrinho de churrasquinho. A oportunidade vai surgindo, né, cara? Eu sempre digo... Aquece ali a economia, né, cara? Aquece a economia. A nossa gravação em si na rua, aquece a economia. Fizemos uma cena onde um representador... Vou falar o nome dele, que acho que não tem problema, né? Não tem problema. O Amaro Neto. Ele saiu do estúdio e foi lá pessoalmente participar dessa cena. Entrevistar a gente, que é a cena do sequestro de um ônibus. Era verão, né? Jacaraí, bombando no mês de janeiro, aonde que um ônibus era assaltado e uma polícia cercou esse ônibus, né? Era um assaltante, saiu correndo, entrou no ônibus e a polícia cercou o ônibus. Então quem passava por ali... Então tinha polícia ali no local. Antigamente tinha GAO, né? A GAO, né? Que estava também dando apoio pra gente ali, né? Pra gente fazer aquela cena. Então quem passava no ônibus ou de carro e via aquela cena, um monte de repórter, repórter fictício nosso. Repórter também da TV Record. E o Amaro Neto lá no meio. Rapaz, eu vi o Amaro Neto. O povo pirava, né, rapaz? O bicho tá pegando, corre lá em cima, que sequestraram um ônibus, um monte de homem armado. Alô, minha tia! Isso era que ano? Cara, isso foi em 2006. 2006, eu acredito que foi em 2006. Caramba, velho. Aí quando a gente assustou, meu irmão, tinha mais ou menos umas mil pessoas em volta. Não, foi na Avenida Minas Gerais. Não, na Minas Gerais e Todos os Santos. Quase pro próximo Red Show. Todo mundo pensou que era de verdade. Nós interditamos o Red Show, a rua do Red Show ali, né? A baixa que o bicho tá pegando. Interditamos a Avenida do Red Show, aí o carro do bandido na frente, a polícia atrás trocando tiro e tal. Aí nisso o ônibus vinha, esse carro fechou o ônibus, saiu do ônibus, apontou a arma pro motorista e invadiu o ônibus. Aí rendeu o motorista o ônibus. É o filme, né? Aí a polícia cercou, cercou ali o ônibus. E esse carro de polícia que cercou o ônibus era figurante? Não, é fictiço, fictiço. Ah, tá, fictiço. Fictiço também. Então nós tínhamos ali, mais ou menos em cena, uns 30 pra 40 atores. Caramba, cara. E eu era a única pessoa que era o câmera, né? O diretor. Não, eu tinha mais três câmeras, né? Eu, mais três câmeras. Eram quatro câmeras. Mas o diretor tinha que sonhar tudo. Cada passo, cada fala, era eu que tinha que fazer. Aí no meio daquela gravação, a hora do neto pegava e estava em cena. Nós estamos aqui, gente, que não é nada de verdade, é a cena de um filme e tal. Mas moral da história, quem passava por ali e via aquela situação, isso ia espalhando lá pra baixo. Todo mundo que estava na praia, veio pra cá. Pessoal da praia. Da praia. Rapaz, aí... O cara do milho. O veneno do picoalé. Eu até divulguei no meu Instagram esses dias, tem uma foto lá da gente. Aí de ambulância, o cara foi baleado e tal. Aí apareceu uma ambulância com socorrista pra socorrer o bandido ali e tal. Então parecia muito real. Ambulância, socorristas, né? A própria polícia estava dando apoio ali. Então dava a impressão que ele era de verdade. E quando a gente viu, ali já tinha gente vendendo cachorro quente. Era a feira festa, cara. É bacana demais. Que história maneira, né, cara? E queria falar do lançamento. Aí quando a gente assustava, tinha ali 600 pessoas, 500 pessoas. Eu me assustava. A rua era pequena. Pra tanta gente. Fiquei, caramba, cara. Porque os próprios atores iam espalhando. Então ia a mãe, a avó, o tio, o primo. Queria ver o seu parente lá. Parente lá, né? E quando ele aparecia, aquela... Gritava, gritava. Então era um sucesso total, cara. Então pra mim aquilo ali, porra, não tinha preço, cara. É, não teve preço, não monetizou nada nessa época, né? Nada, nada. Eu vi nos olhos de cada um que participou e da família deles, aquele brilho. Então isso falta pra comunidade. Falta. Não tem essa comunidade. Você tem noção, cara, que você saiu da sala da sua casa e ganhou o bairro ali, né? Pois é. Começou na sala de casa, pra amigos, depois o bairro, depois o estado. Hoje a gente ganhou o mundo, né, cara? Tem pessoas no Japão, que eu tenho um vídeo no meu canal aqui, de pessoas que fizeram depoimento do Japão, que assistiram e divulgam o nosso filme. Nos Estados Unidos, em Portugal, na França. A gente ganhou praticamente o mundo, né, cara? E você é vigilante, né? Vigilante. E aí o pessoal fica aí discutindo o que o vigilante pode fazer, né? Pode fazer muita diferença. Cara, eu sempre falo, o vigilante é a melhor área pra você trabalhar, pra você fazer outras coisas. Sim, claro. Sem dúvida. Cara, você é vigilante, você pode ser o que você quiser, porque você trabalha um dia sim, um dia não. Ou você trabalha uma noite sim, uma noite não. Eu lembro que o Capitão Pereira, que já até faleceu no curso, ele falava, meu amigo, você vai trabalhar um dia sim, um dia não. O outro dia, com o dia não, você vai fazer o quê? Vai ficar olhando pra cara da patroa? Vai fazer um bico, pô. Vai fazer isso aí. Vai fazer, vai gravar um filme. E contribuir com a economia e com a didática da coisa também, né, cara? Olha, como eu falei, alguns vídeos meus se viram de didática pra escola lá de Goiás. Maneiro, né, cara? Muito bom. Eu fiz um vídeo com o Naldo Miranda, em parceria com ele, que no meu... Eu falei, Naldo, que nem o documentário que a gente tá fazendo, né? Não é exclusivo meu, é exclusivo de todos que vão participar. Cara, muito legal. Como é que tá o andamento desse documentário aí? Pois é, eu comecei a editar, porém, tive um problema com a minha fonte, da minha ilha, né, no meu computador. Aí, comprei a nova fonte, tive um problema com a memória agora. Aí, agora eu comprei, tenta pra chegar aí, no Mercado Livre. Mas já colheu o depoimento. Ainda falta alguns depoimentos ainda bacanas pra poder a gente finalizar. Mas já comecei a editar, entendeu? Show de bola. Até só eu dei um trailerzinho esse dia e nem botei no YouTube, nem vou botar ainda. Eu vi, eu vi. Eu vi o trailerzinho, muito massa. Ficou bacana, vai ficar legal. Pô, vai ficar bacana. E eu acredito que vai ser um material didático também, tá, cara? Sim. Porque tem muito conteúdo bacana ali. Eu tenho muitos vídeos do meu canal, são usados também em várias escolas. Inclusive, o Márcio Ford estava conversando, ele falou que também usa, cara. Então, é um jeito da gente contribuir, né? É, isso aí. E ele tava falando do Naldo, a gente fez um vídeo sobre carro forte. Rapaz, o vídeo no canal do Naldo viralizou, velho. Sobre carro forte? É. Como é que foi esse vídeo aí? Me conta aí. Cara, esse eu não vi. Você não viu isso, não? Não, esse eu também não vi, não. Então, com carro forte mesmo? Não, assim, a gente, o tema foi sobre carro forte, né? E eu falei, Naldo, vamos fazer um vídeo de parceria aqui, cara. Então, vamos pegar um tema carro forte, que na época que a gente fez o vídeo, tava tendo muito ataque a carro forte no Nordeste, na região dele lá também. Aí, porém, falei, ó, Naldo, esse vídeo eu vou colocar no meu canal, você coloca no seu. O importante é que a gente chega com esse conteúdo ao máximo de vigilante possível. Sem dúvida. E lá no canal dele deu uma viralizada, cara. E o vídeo... É, o canal dele também bomba, né? É, bomba. E eu sou fã do Naldo. Ele voltou, cara. Porque ele tinha sumido, ele tinha parado. Cara, ele tava... Ele tinha participado do nosso documentário, só que ele tava com alguns problemas pessoais, né? O canal dele tava sempre... Tinha vida e, de repente, ele parou. É, e teve uns problemas também de saúde, né? E eu não sei o que houve. Tem que falar com ele aí, ver se ele vai realmente participar ou não no documentário. Não, beleza. Então, cara, você fez aí o violência, né? Explodiu. É. De repente... É, o violência que me colocou no cenário da cultura do Estado. Foi aí que você foi parar na televisão. É, na TV. E, rapaz, teve pessoas que participaram conosco que não teve uma cabeça no lugar. Se ficou... Se empolgou. Se empolgou porque tava saindo na rua. Porque a gente saía de uma TV e ia pra outra. É, tinha... Foi engraçado que a gente tava gravando com a TV de manhã e eu ali gravando e ia ter outra TV me ligando que queria fazer uma matéria comigo. Vocês estavam no hype, né, cara? Todo mundo queria gravar vocês. Aí eu falei, ó, eu gravei com... Ah, alguém já procurou vocês? Sim, eu gravei hoje com a TV, tribuna e tal. Pô, vai sair quando? Mas eu não sei. É. É, porque eles não falaram. Podia ser amanhã ou depois. Tem como gravar com você e tal, ainda hoje e tal? Falei, olha... Vamos lançar antes deles. Essa era a intenção. A maior história. Saiu junto a matéria. Cara, né? Aí também a gente fez uma matéria também que a gente, na TV Tribuna, tivemos três páginas falando do nosso filme, né? E a Gazeta colocou a gente na capa. Que massa. Então, eu fui no Cabo da Gazeta duas vezes, cara. Passei Cabo da Gazeta. Uma vez é difícil. É difícil. Entrar na Gazeta é difícil. É difícil. E sair no jornal. Duas, então. Pô, aí... Ficaram doidos também. Isso aí foi outro filme. Foi uma história do 1, 2 e 3. No 2 foi essa loucura. É, é. Aí, então, assim... Peraí, então... Vamos fazer com o seu... A matéria é uma matéria. Vamos embora fazer. Aí... Vai sair que dia? Eu não sei. Aí eu descobri. Vai sair amanhã essa matéria. Vai jogar na capa. Eu tô jogando na capa. Uma tropa de elite e tal. Não sei o quê. Muita tropa de elite ainda. Aí, com a câmera na mão, os dois atores com a arma na mão assim. E, porém, a TV Tribuna soltou três páginas da gente e a TV Gazeta duas. A capa e mais duas páginas. Então, assim, foi uma loucura, né? Aquele estado, o nosso filme Violência. E como é que você pulou do Violência e foi pra área de segurança fazer o filme Escolta Armada? Rapaz, eu sempre questionado pelo Vigilante. Pô, Roberto, você faz filme de tudo, cara. Você só não faz de Vigilante, né? Não faz de Vigilante, cara. Por quê? Falei, cara, você só faz de Vigilante, né? De Vigilante tem história demais, né, Roberto? Rapaz, dá umas comédias maneiras, tá? Eu sempre falava. Sempre falava. Você fez Escolta há muito tempo, né? Eu fiz Escolta. Eu sempre falava que cada viagem pra São Paulo era um filme, cara. Porque o que acontecia na viagem, meu irmão? Nada é igual, né, cara? Nada é igual. A minha primeira viagem pra São Paulo, não sei se foi com você, é a mesma coisa. Fazia os urbaninhos aqui dentro, os transbordinhos e tal. É uma coisa. Viagem é outra, cara. É outra coisa, cara. Meu parceiro foi Abel. Uma abração pro Abel aí. Vigilante já, deve estar aposentando já quase. Então, aí... E outra coisa. Você sai do curso com aquela ideia de que... O primeiro homem na frente, o segundo ali atrás. Né? De doce. Vibrando. É, vibrador. Aí eu comecei a viagem, né? Lá atrás e tal. E Abel, daquela hora ali, de bando assim, daqui pra guardar aqui na frente. Pensando que eu pensei. Aí tá bom. Aí eu tinha que... Infelizmente, o Jean de Escolta, não tem esse negócio de ficar aqui apê os dois. Tem que descansar um. Não tem jeito, cara. Aí eu muito empolgado, vendo tudo, queria ver tudo. Aí eu nada de dar sono. Três dias de viagem. Abel, rapaz, descansa aí, rapaz. Daqui a pouco você vai dirigir, eu tô aguentando, mas não. Falei, não, pô, tô sem sono, pô. Empolgado, né? Não chega no volante. Não, mas fui bem, cara. Fui bem. O pior é que eu não cheguei em casa. Passei mal. Passou mal. Pô, fiquei uns três de passagem. Cara, eu não conseguiria. Corpo dolorido. Por dois motivos, trabalhar na Escolta. Um que eu não consigo dormir com a outra pessoa dirigindo. E o outro que ele ia ficar tenso. Cara, é guerreiro, né? Tem muita história disso aí também, tá? O ser humano se adapta, cara. Tem muita história disso aí, tá, cara? Você tava falando aí. Deu acordar o carro rodando e o mundo girando. E eu olhava pro colega assim, ele gritando com o olho desse tamanho assim. Juscelino. Com o olho gigante assim. Comecei a gritar também. O colega meu acordou gritando, foi pegar no freio de mão. Não, vou morrer. Fechou o freio de mão, cara. Larga. Vamos mesmo, vamos mesmo. O cara acordou puxando, querendo puxar o freio de mão, o cara segurou. Outra coisa bem que aconteceu, tá engraçado. Eu tava indo pro Paraná. Eu tava dormindo ali assim, né? No banco da frente ali. Aí quando... Chovendo pra caramba. De repente eu decidi acordar assim, eu vejo uma... Tinha um caminhão guincho puxando uma carreta, né? Então a frente dessa carreta... Ah, meu Deus. Tava de frente. Pra nós. Por que você levanta assim? Nossa, quase que eu desmaiei, cara. Agora fui. Tinha o meu coração te infartado, cara. Tinha doido. Rapaz, eu lembro que a minha... Não foi a primeira viagem, mas era o começo, o cara tá meio assim comigo, né? Porque, cara, dirigir aqui é uma coisa. Dirigir na estrada é outra coisa, né? Outra coisa. Os caras ficam bolados. O cara chegou e diz, irmão, é o seguinte. Eu vou dar uma descansada aqui. Quando chegar na Brasil, você me acorda, cara. Porque Brasil é perigoso. Ah, sim, claro. No Rio de Janeiro, beleza. Tranquilo, cara. Aí eu fui atrás do caminhão, tô indo. Chegou na Brasil. Fulano, acorda aí, cara. Chegou na Brasil, cara. Acorda aí, cara. Brasil. Brasil. Virou pro outro lado. E não acordava, não, cara. Aí a gente chegava lá. Tava lá em São Paulo quando ele acordou, cara. Assim, vigilante tem história pra caramba. Cada viagem, né? É uma história. E o registrava tudinho, cara. Você acredita que o filme escola nasceu... Tem um colega que eu já disse, ele soltei um depoimento. Eu soltei uma no YouTube lá, no Facebook. Coloquei uma mensagem que o filme já fez de 65 mil visualizações, né? Sim. Quatro meses. Aí um colega que viajava comigo colocou... Ô, Roberto. Inclusive, eu lembro que nas nossas viagens, quando você tava do lado ali e tá dormindo, você tava escrevendo uma coisa e falando... Foi assim que nasceu. Tava aproveitando... Tava ali de bobeira, sem sono, ficava escrevendo. Aí nasceu as histórias do filme. Como eu falei, sempre o vigilante cobrava, pô, faz filme de tudo. E aí, vai fazer quando, vigilante? Eu falava, pô, vigilante tem que ser comédia, cara. Vigilante é de fora, cara. Atira por minha mão, atira no pé. Tem muita história maneira pra você fazer uma comédia mesmo, porque... Dá, cara, dá muito. Cara, a seriedade já é no trabalho, já, né, cara? Sim, sem dúvida. Eu lembro que, cara, eu não conheci o Roberto. Aí, começou muita tirinha do vídeo de Escolta Armada. Caramba, cara, Escolta Armada? Tô fazendo um filme mesmo sobre Escolta Armada, cara? Aí, depois, eu descobri que os caras eram daqui do estado. Eu falei, ah, eu não dei essa sorte grande, não. O filme é aqui, os caras tão aqui. Então, pô, a gente vai poder gravar, né, conversar com esses caras aí. E quando saiu o filme, cara, eu fiquei, caramba, deu aquele orgulho, né, pô? Aquilo estado, cara. Quem me apresentou o filme foi Edilão. É mesmo? Foi. Bacana, cara. E depois a gente conheceu os caras tudo, assim, né? E já teve discussão, discussão terrível, aonde pessoas dizendo que o filme não era daqui, era do Rio de Janeiro. Não, rapaz, o cara que produziu é do Rio de Janeiro. Quem é capixaba sabe, inclusive, onde foi gravado. Eu quero ressaltar aqui que tem pessoas que vieram de longe, inclusive, na semana retrasada, veio um vídeo de Escolta do Rio de Janeiro, né? Igor veio aqui e conheceu a gente, dei pra ele um DVD de presente, dei pra ele um brevê também do filme de presente, fã nosso, inclusive ele virou Vigilão de Escolta porque assistiu o primeiro filme. Que legal, cara. Pô, teve um cara que meteu uma tatu aqui, né, da Escolta, dois caras, né? É, Sérgio Nascimento, Jundiaí, lá de Jundiaí, São Paulo. O cara é fã, fãzaço. Também mandamos pra ele camisa, mandamos DVD, o cara merece. O cara fez igual aquele cara do Elon Musk, você viu? O cara fez a tatuagem aqui do Elon Musk e já ganhou tudo, né? E o outro é daqui, no Espírito Santo. Ele é vigilante, só tem o curso, mas ainda não conseguiu atuar, mas assistiu o filme, virou um fanzaço mesmo. E falou, Roberto, posso tatuar? Falei, cara, fica à vontade, né, moço? Aí tatuou, cara. Ficou massa, cara. E participou do filme. Eu vi ele. Falei, vou colocar você no filme, cara. Pô, tem que participar. O merecido. Merecido, é. Roberto, e o roteiro, cara, a história ali, foi você que criou, aquela história, aconteceu de verdade. Que nem eu falei, Paulo, do Escolta? Do 1. Escolta Armada 1. É, aquilo ali, praticamente, é a minha história de vida, né? A do Breno ali. Aquele drama meio que familiar ali, é um pouquinho da minha história que eu coloco ali. Todos os personagens meus, nos meus filmes, eu coloco um pouquinho da minha história ali. Então, ali, é um pouquinho da minha história. Às vezes, tinha que acabar de chegar de viagem, eu tenho um filho, né, que é especial e tal, e eu tinha que dar atenção para esse filho, às vezes, vai no México. A empresa não compreendia. Eu tinha acabado de chegar, eu estava cinco, seis dias fora de casa. Não, você é efetivo, você tem que ir, não tem ninguém, está todo mundo na rua. É pesado isso, né, cara? Falei, não, cara, não dá. Você era efetivo da Vizel? É, eu fui efetivo da Escolta. E lá tinha pouco efetivo, né, cara? Era um pouco, era mais extra, né? É, reserva que fala, né? Reserva, né? É, sim. Na verdade, eu estava no setor de qualidade da empresa, então eu tive um certo problema lá com a minha gerência e tal, eu quis sair da empresa, aí quando eu conversei com o presidente da empresa na época, que era grave, e eu queria sair porque eu falei, não, estou tendo um probleminha e tal, com o meu chefe, no meu setor, e não está dando, eu preciso sair, não está dando, eu preciso sair. E se eu tiver que colocar em um outro setor? Ah. Será que pode? Porque estava no administrativo. Eu não sei se eu poderia ir para um outro setor operacional. Aí eu fui para o setor administrativo da Escolta. Aí lá, eu perguntei ao coordenador, eu falei, cara, será que eu poderia trabalhar no operacional, estando na carteira de cenário com o administrativo? Cara, o seu custo está nem indigno, não tem problema, não. O negócio é questão salarial, o seu que... Aí vamos ver com o presidente, se ele não achar que não tem nenhum problema. Aí você não estava contratado como vigilante, não? Não, porque já tinha sido promovido, né? Eu fui vigilante, nessa empresa eu fui vigilante, fui rondante, fui inspetor. Você estava galgando, né? É, então eu já estava no setor de qualidade. Mas na sua carteira tinha lá o carimbo da PF, tudo certinho. Não, tudo certinho. Então... É, aí eu disse, não, se o custo é nem dia, aí eu falei, não tá. Aí eu fui fazer a reciclagem e tal, mesmo administrativo, fui trabalhar no operacional. Aí foi aí que eu fiquei efetivo de escolta, como por três anos. Rapaz, uma vez fizeram uma comigo. Você lembra disso? Nem tinha curso de escolta. Passei no corredor assim, os caras... Passei em frente à escolta assim, o coordenador da escolta. Você vai onde? Eu vou ali resolver... Vai não, vamos ali. Vamos fazer uma interna ali. Fui. Ali eu não perdi a missão não, cara. Se não tivesse... Se não tivesse, alguém pegava um mendigo, fazia a barba. Mas no comecinho... Laçava o peão... No comecinho da escolta, era assim, né, cara? Eu lembro que ainda era quatro... Começou com quatro homens. Fui criticado quando eu coloquei três homens aí, tem pessoa que criticou. É pessoa de cabelo grisalho, já do Rio de Janeiro. Três homens na escolta? É, eu fazia direto. Isso não é zinho, ó. Cheguei a fazer com três homens, pô. Eu fui pra... Quem manda é o cliente, pô. No início da sua carreira, qual era a VTR? Cara, é... Fitchin 147. Igualzinho também. M, M... Vou lembrar até a placa do carro aqui, que eu viro direto. MTD 26... 27, 27, 27. Que era patrimônio da empresa esse. Caramba. Fitchin 147. Fitchin 147. Não, Fitchin... Fitchin 1. Fitchin 147. Fitchin 1. Fitchin 147. Fitchin 1. Papo, esse cara lá dos anos 80. Não, não. Fitchin 1. Era histórico. Fitchin 1. Mas o carrinho era histórico mesmo, velho. Meu Deus. Pneuzinho, bicicleta. Fitchin. Ia de lado, sem ar condicionado. Não é esse? Banco todo penado. Isso aí. Roberto, e como é que você fazia para você escolher os atores, cara? Porque, sinceramente, eu achava que os caras já eram atores, já, cara. Rapaz, vou falar uma história de um ator aqui que eu escolhi um tempo atrás para um filme. Vigilante. Eu gosto muito do Vigilante, mas é muito ruim também devido às escala. No filme Escolta aí, teve um ator aí, aquele Vigilante, o gerente dele, o coordenador, não sei, mudou ele três vezes de escala. Estava gravando tudo bonitinho, tudo certo. Mudou ele de escala. Nossa, atrapalha tudo, né, cara? Pô, complicou tudo. Falei, cara, e agora? Ele tentava filmar, não consegui. Falei, cara, tem que cortar você do filme e tem que zerar tudo que você fez e começar de novo. Matar você, né? Morreu. Tem um dia, né? É, o cara tomou a justa causa lá. Tem pessoa que dava para matar, tem pessoa que não. Infelizmente, tem que zerar. E fulano, pedindo eleição. E começar. Ó, para você ter uma ideia, o Cezinha, ele era o terceiro ator. Cezinha vai estar aqui também. Então, ele foi o terceiro ator desse filme ali, como principal. Ele foi o terceiro? É, porque dois tinha passado já e deu esse problema. Ele se cala, né, cara? É, aí a gente teve que, pô, esperando, né? E aí, não vai dar, caramba. E a empresa quer nem saber, pô. Quer saber de filme o quê, pô? Quer não. É, aí eu comecei com outro. Depois que dá certo, eles podem até querer. É, aí depois o Cezinha foi o terceiro, aqui deu certo ali. Caramba. Você já conheceu o Cezinha? Cara, não. Você conheceu, foi nessa aí, né? Eu conheço um cara, pra ele dar... Quem me falou? Eu conheci o Cezinha, né? Sim, eu vi algumas matérias dele, né? Sobre... Ele tinha participado do Tropo de Elite, tal. Tropo de Elite, o Gilante fez o Tropo de Elite, cara. Aí, então, assim... Aí, rapaz, tem um cara bom que participou desse filme. Outro ator lá, o Victor. Falei, quem é o Cezinha, tal, não sei o quê. Falei, você é o Cezinha, tal. Falei, pô, vamos conversar com ele, então. Aí, eu conversei e caiu como uma luva, cara. O Cezinha ganhou, e o Brasil também, tá, cara? Todo mundo se inspira aí no personagem dele, que é o Torino. Atua bem pra caramba. Atua bem. Ele é o capitão nascimento da Escola Armada. É isso aí. Ninguém sabe quem é o Cezinha do Tópolis. Sabe quem é o Cezinha do Escola Armada. Escola Armada. É isso aí. E, rapaz, e outra coisa. As pessoas perguntam. Roberto, o que aconteceu com o Torino, cara? No 2, eu tenho material gravado lá em casa, não consigo contar a história do que aconteceu com ele. E pretendo, futuramente, revelar aí. Tem muitos prints aqui, cara. O que aconteceu com o Torino? Eu sei que os caras ficam desempregados. Um foi ser motoboy. É mesmo, cara. E o Torino. É mesmo, ele continuou. Aí, não pode falar a história, cara. Pois é. Eu tenho material gravado que dá pra contar o que aconteceu. Aquela cena deles tomando um Guaraná ali. Foi muito boa, cara. Os caras, pô, tudo se lamentando ali. Poxa, cara. Fizeram tudo certo, salvaram a menina. Isso eu vi com meus próprios olhos, cara. Isso aconteceu. Isso acontece demais, né? Aconteceu essa situação patrimonial. Aí, o processo sendo julgado e tal, né? O cara trabalhando. Um posto daqui, um posto dali. Não parava em posto nenhum. E quando acabava tudo, o Melody, ué? Ah, pra mandar ele embora. Mandou embora. Caramba, cara. Pô, fez uma boa ação e impediu lá o... Eu vi isso. Isso é um balde de água fria no profissional, né, cara? Pô. Eu não sei se você... Dois fatos, isso aí eu vi. Eu não sei se você acompanhou. Falei, vou colocar isso no filme, cara. Vou colocar isso no filme, porque... Eu tava aqui no trabalho, um vigilante entrou em contato comigo e falou... Pô, Dilan, aconteceu uma coisa aqui, cara. Lamentável. O vigilante fez uma ação, salvou a vida da mulher e a empresa foi e mandou ele embora. Dá uma olhada aí, vê se você pode fazer alguma coisa pra ajudar a gente. Olhei o vídeo, cara. No supermercado, o vigilante tava de um lado, a mulher entrou no supermercado, a cliente. Veio uma moradora de rua com a pedra de todo tamanho na mão, foi pra cima da mulher. O vigilante pulou a bancada, abraçou a mulher, segurou a pedra, caiu com ela e imobilizou ela. Caramba. Sabe o que o vigilante ganhou? Olho na rua. Aí, ó. Que isso, cara. Aí o cara entrou em contato comigo. Eu fui, entrevistei o rapaz, pedi pra ele explicar a situação dele. Falei, Guerreiro, o que eu posso... Ele tem um filho especial também, ele tem um filho autista e ele precisa trabalhar, cara. Falei, cara, que eu posso te ajudar. Vou te dar todos os meus cursos. Nunca dei um curso pra ninguém. Dou desconto. Porque eu acho que quando o cara ganha, ele não valoriza. Isso aí. Ele não valoriza. Falou tudo, falou tudo. Depois de contar a história de um cara, o que você vai ver? Aí eu falei, cara, eu vou dar pra esse cara. Dei todos os cursos, ele fez, estudou, se dedicou, imprimiu o certificado dele, conseguiu emprego rapidinho com os cursos, né? Então, assim, essa injustiça a gente vê muito, cara. O cara vai lá, faz tudo certo, igual no filme, né? Os caras fizeram tudo certo. Tudo certo. Daqui a pouco ainda tudo muito desnegado, cara. Porque a empresa, tem empresa, né? Ela não quer se envolver em ocorrência. Não, isso vai dar problema. Ela quer o vigilante que não traz ocorrência pra ela, né? Não, isso aí. É tipo assim, é um descarte, né? Eu quero que você resolva o problema. Resolveu, tchau. É isso aí. Traz um novo, né? Igual quando tem problema, eu já vi muito gerente chegar e falar assim, ó, resolvemos o problema, tá? O supervisor foi mandado embora. Pelo menos o problema é o gerente. É isso aí. Troca de posto. É, às vezes o problema é o gerente. Eu falo que eu não dou o curso porque eu acho que a pessoa não valoriza. Certa vez o cara tava no supermercado e falou assim, rapaz, meu sonho é trabalhar de vigilante. Aí tava embalando a compra do cara. Aí o cara falou assim, por que você não é vigilante? Eu não tenho condições de fazer, mas um dia eu quero. O cara chegou, pensou, chamando o canto, hein? Quanto que eu cujo de vigilante? É X. Vai lá que eu vou pagar pra você. Aí o cara foi lá, fez o curso, o cliente pagou. Passou um ano depois, esse cliente voltou lá, o cara tá no mesmo lugar, embalando a compra. Embalando a compra. Aí o cara perguntou, e aí cara, você não entrou de vigilante? O que que foi? Ah, desisti, cara. Muito difícil. É. Ou seja, com o dinheiro dos outros, não aproveita a oportunidade, tá entendendo? Então eu acho que o cara, ele tem, cara, que juntar o dinheiro. Cara, quando alguém me pede alguma coisa... Ele tem que superar a dor. Ele encontrou um problema e ele falou, pô cara, eu preciso sair dessa situação aqui. O que que eu vou fazer? Cara, eu preciso crescimento. Isso é movimentar, cara. É isso aí. Toda vez que alguém me pede alguma coisa assim, eu lembro que eu cortava coco na praia, Fitar a peruá na praia. Quando eu tava juntando meu dinheiro pra fazer o cu de vigilante, eu trabalhava no mercado, carregando compras pesadíssimas. Eu ouvi o podcast lá, eu ouvi falar, né? É, então assim, isso aí te ajuda, crescimento, faz você valorizar, cara. Eu trabalhei de ajudante pedreiro refratário, trabalhava dentro do carro torpedo na área da Vale, com aquela martelete. Com a motinha. É. Com a motinha. Acabava o expediente, continuava tremendo, dormia tremendo, sonhava que tava quebrando. Eu fiz tudo também na minha vida, vim de picolé, avei carro. Eu tenho orgulho de tudo isso que eu tenho. Pô, velho, você te ajuda a crescer, velho, ser humano, cara. E tem gente que não quer, quer tudo fácil, reclama de tudo, só reclama. Só reclama. E não corre atrás, cara. Isso aí. Mas, Roberto, e aí, cara, e esses talentos que você arruma aí, cara, como é que você faz pra encontrar esses caras, velho? Tava trabalhando aí num certo hospital. Vou contar uma historinha aqui rapidinho. Eu fiz um filme chamado O Engano. Não tá no meu canal também não, mas tá lá no canal da TV Cultura, porque a gente lançou na TV. TV Cultura, canal 2, no Curta Vídeo. Cara, TV Cultura não existe mais, né? Ou existe? Existe. Eu não assisto uma televisão, cara, tem muito tempo. Também não vejo, mas o meu filme passou lá, né? Eu falei, vou assistir. É, ué. Eu tinha que... Não, eu falo que eu não sei se existe ainda. Não, existe. Existe um programa de mais... Eu assistia. Chama-se Curta Vídeo, que valoriza os trabalhos aqui do Estado. Já tinha dois filmes lançados lá já. Escassez e O Engano. O Engano foi protagonizado por um vigilante. Cara, talentoso que nem aquele. Rapaz, o cara é um artista. É, completo, né? O cara é um bom ator, um bom cantor e compositor. Caramba. Pô. Aí tô lá trabalhando com isso. É bom vigilante? Bom vigilante também. Bom vigilante. Bom vigilante. É bom e tudo, né, cara? Bom vigilante. Estou trabalhando com ele lá e tal. Aí eu me recordo que nós estávamos conversando assim, passou uma senhora, falou alguma brincadeira com ele e tal. Aí ele estava ali, meio que empolgado, rindo, conversando. Aí passou o vigilante líder. Olha, deu pra ele dar um olhado pra ele assim, mas rapaz, postura, rapaz. Se fecha. Cara, o cara estava com um sorrisão no rosto, assim, alegre, empolgado, né? Aquele bate-papo com a senhora, né? O cara dá água pro ouvido, ele mudou a expressão. E ele falou pra mulher de uma forma tão convincente que eu... Era um teste comigo, né? Pô, Roberto é diretor, vou fazer um teste agora aqui. Ver se eu passo um teste com ele. O cara mudou a expressão facial dele, assim, deu olhadura na mulher, a mulher ficou com medo da expressão dele e... Ué, eu estou só brincando. Não, que brincadeira comigo aqui não. É só bipolar. Aí saiu. Eu falei, cara, o que é isso, meu irmão? É bipolar. Cara, você é uma justiça, velho. Rapaz, você falou, eu lembro daquele vigilante, um vídeo bem velho, mas tinha um vigilante dançado, cantava a cara mais aqui. Aí o cara dançou, aí o cara passava o supervisor, supervisor, supervisor. Ele deu-lhe assim um copinho. Mais ou menos assim, ó, Telespaulo, guarda o nome do cara aí, Telespaulo. Telespaulo? Telespaulo, nome só, Telespaulo. Telespaulo, é telespectador de São Paulo. A mãe queria que o nome do filho fosse Teles, e o pai queria que fosse Paulo. Então, para não ter briga. Aí amanhã, se você aparecer aqui com o nome, na certidão, é Paulo, não vai ter problema. O pai dizia que parecia que queimou o miolo, velho. Não, tem Paulo, mas eu botei Teles primeiro. Foi para o cartório, cabeça pegando fogo, dizia ele. Aí colocou, chegou em casa e o que é? A certidão, Telespaulo. Mas é uma tinta, um abraço para ele. Ator que você botou, você achava que ia dar super certo e não deu certo? E vários, né? Vários, sim. Vários, é. Que o Zayda chega na hora e não desenrola. Quando liga a câmera assim... Trava. Trava, não sai nada. E não consegui. E ia conseguir também tirar boas atuações de pessoas que não tinham condições nenhuma. Eu também não dei muita experiência, porque eu sou autodidata, né, cara? Mas um pouquinho eu aprendi com o tempo. Aprendi com o tempo e eu consegui passar um pouquinho da experiência. E aquele cara que ninguém dava nada por ele, se destacar. Foi a estrela ali, né? Foi. Foi no caso do Violência. Aí não vou falar do ator, não. Mas não tinha capacidade nenhuma de ser um ator, cara. Ele virou um anti-herói do filme. Se destacou. Onde passava, foi o que eu falei no começo. Onde passava, todo mundo queria ver, queria bater um papo, conversar. Caramba. Que massa. Mas, na verdade, se você fosse por ele só, sem uma jura, não conseguiria nada. Só lembrando aqui que esses DVDs estão aqui em cima aqui. É só mesmo para mostrar os filmes. Mas você pode assistir gratuitamente lá no canal do Roberto Cardoso. O link está aqui na descrição. Fala no canal, Roberto. A gente criou aí uma meta, né? Você lembra? Lembro. Para você liberar o filme lá, para a gente ver no canal gratuitamente, uma meta de 50 mil inscritos. Hoje, o seu filme está com 67 mil visualizações. Subiu mais esses dias, hein? Subiu mais, né? 25, poxa. 2 mil, então. É, subiu. Subiu 67 mil visualizações. 2 semanas, 2 mil. Eu olhei hoje. Então, assim, você tem 67 mil visualizações e não bateu 50 mil inscritos. Você acha, Roberto, que a nossa categoria é desunida, cara? Rapaz, eu sempre disse isso. É uma pergunta polêmica, porém importante. É muito importante. Sabe por quê? Vou antes de você responder. É um sentimento que eu tenho, cara. Porque, olha só, você faz um trabalho igual esse aqui, cara. Focado em segurança privada. Muitas vezes, cara, eu olho assim os resultados e falo, poxa, o cara vai ver qualquer tipo de vídeo aí, o cara compartilha, o cara clica, comenta. Outro dia eu estava vendo uma live, cara, de videogame. Mais de 100 mil pessoas ali, os caras compartilhando. E a nossa categoria é meio desunida. O cara, olha só, 67 mil pessoas entraram, assistiram o vídeo, o filme e não se inscreveram, cara. Que isso. Você olha aqui nas métricas do canal, 85% das pessoas que assistem não são inscritas. Então, o cara entra... Pô, vigilante. Assim... Só tem profissional aqui, cara, da área de segurança. Eu falo porque quando a gente lançou essa meta, eu falei assim, vamos bater essa meta, Roberto. Foi. Eu falei, vamos bater essa meta, vamos corretar de bater essa meta aí. Cara, eu achei assim, a gente deveria ser mais unidos. Sem dúvida. Porque, cara, já pensou se a gente decide assim, pô, cara, eu estou focado aqui na segurança privada desde 2008 e eu não desviei. Mas já me deu vontade de parar meu canal, cara. Eu teve uma época aí que meu canal parou. Eu parei de fazer filme, me deu um desânimo total. Falei, não vou fazer mais, cara, porque você faz um trabalho do caramba, você grava ali. Aí quando você vai ver, assim, as visualizações, aquilo desanima geral, cara. A gente tem que se apoiar, né, cara? Reconhecer os esforços de cada um. Eu gastei nesse filme aqui, no um aqui, do meu bolso. Vou falar o valor não, mas dá pra comprar uma moto zero. Eu acredito, cara. Pra moto zero. A minha mulher é minha parceira, assim, que ela que incentiva. Conheci sua esposa lá quando ela foi lá. Ela incentiva e tal, assim. Mesmo toda dificuldade que a gente tem, entendeu? Com filho, doente e tal. E trabalho e tudo e tal. Mas a mulher sempre dá aquela força. Sabe o que é um hobby meu? Sabe o que é uma coisa que eu gosto de fazer? E o que eu vou gastando é o que vai calculando pra mim. Eu preciso de dinheiro e tal, não sei o que. Aí no final do filme, a gente, porque lançou, vamos fazer aqui. Vamos ver quanto a gente gastou do filme? Aí tava lá um valor. Olha! Você com uma moto já usada aí um tempo, daria pra comprar uma moto zero. Você gastou no filme. Você imagina só. Então, o meu canal hoje tá com 10 mil e poucas... Acho que tem 15 mil. 15 mil, né? 15 mil inscritos. E esse filme tá com 300, quase 400 mil visualizações, que é o primeiro. O primeiro, né? Monetizo e coloco sem... Sem monetizar. Sem monetizar pra ganhar nada. Sim. Simplesmente pra fazer chegar ao máximo de pessoas possível. E você pode ver que também não tem estrelismo comigo nem nada. Eu nunca falo eu. Eu sempre digo nós. Porque cada pessoa que participa ali, pra mim, tem uma importância gigante. Bacana. Porque eu digo o seguinte. Porque sem essas pessoas aí que participam, eu não sou ninguém. É verdade. Eu tenho uma loucura que na minha cabeça. Criar filme, produzir. Mas sem as pessoas pra derem minha loucura, não sai nada. Vai ficar louco sozinho, né? E você tem que ver o Roberto no sede de gravação. Uma humildade, né? Uma humildade, cara. O cara é genial. O trabalho... Cara, ele falando aqui é uma coisa. Você tem que ver lá ele fazendo. Você vê o cara fazendo com amor. De um jeito, cara. E ele vai pra lá e vai pra cá. E sobe lá em cima na rua. Volta, cai. Grava aqui, grava lá. E fala com um e pega o rádio, né, Roberto? Então, assim, cara. Não tem como fazer isso sem ser amor. Então, eu tenho certeza que o amor dele é muito grande pela arte, né? Mas a gente deveria ser mais unido, cara. Sim. Porque se... Pessoal, cara. Não tiver ninguém pra fazer nada pra nossa área. Nossa área já é desvalorizada. Vou falar um negócio. O filme, ele pode... Ele pode não. Ele contribui com o profissional que tá começando na carreira. E outra coisa. Abriu uma porta. Depois do Edirland, esse filme abriu uma porta de conteúdos da segurança privada. Até então, existiu Edirland e alguns policiais, né, que eram instrutores, que traziam pequenos conteúdos, pequenos mesmo, bem pouco, né, relacionados à segurança privada. Depois que a gente lançou esse filme, surgiram outras pessoas também trazendo conteúdos pra segurança privada. Então, assim, foi um leque, né? Abriu um leque, que hoje nós temos aí várias pessoas, né? Que trazem conteúdo e muitas informações boas, falando sobre a lei 702, distribuindo a portaria 3233, de montão mesmo. Então, o vigilante hoje tem informação. Sim. E eu fico feliz de ter sido um dos... Na sua época não tinha isso, né, Roberto? Não tinha. Você podia buscar lá no Google. Não tinha informação, Roberto. Na verdade, hoje você tá transmitindo tudo aquilo que você passou, vivenciou, através da arte. É isso aí. Rapaz, se você for olhar, eu tenho um vídeo lá, que é como passar uma entrevista de emprego. Cara, bateu todos os recordes meus de visualização. Cara, se metade daquele pessoal tivesse se inscrito, a gente tava chegando perto da plaquinha de um milhão aí. Pois é, cara. Então, o cara vai lá, se beneficia, pega a informação, vai embora e não dá. Então, assim, cara, vamos contribuir curtindo, comentando, compartilhando o canal do Roberto Cardoso. Entra lá, cara, se inscreva lá, porque você tem que participar, cara. Você tem que estar envolvido ali e falar, eu faço parte dessa história. Dá sua contribuição lá, seu relato, pode virar até um roteiro de um próximo filme, porque não. Tem vários depoimentos de pessoas que assistiram. Isso aí você aproveita tudo, né? Rapaz, passa. Você já passa um monte de coisa na sua cabeça, né? Olha, tem uma história bacana do filme aí do um aí. Teve uma esposa de um escolteiro, né, lá de Maringá, no... É Paraná? É Paraná. Paraná. É porque tem Maringá aqui também. É Maringá, que é a serra, né? Não, Maringá, que é a serra, né? É Paraná, é. Aí ficou sabendo do filme, como o meu telefone, meu WhatsApp é público, né? E conseguiu o contato comigo, que queria dar de presente o marido, que ia fazer aniversário do filme Escolta. Que legal, né? Aí comprou, escondidinho e tal, encaminhei pra ela e tal. E esse camaradou hoje é um amigo da gente. Ele tá lá, tem um grupo até hoje do filme, que a gente fez o primeiro filme, a gente criou um grupo, onde vem várias pessoas do país. Hoje não, também a gente tá lá. Escolta, armado o filme. Então, assim, são pessoas seletas, que estão lá até hoje, desde o primeiro filme. Há seis anos já isso. E então, o que que eu fiz? Eu fiz, gravei vários, peguei vários depoimentos de pessoas que comparam o filme, e tem relatos de alguns que virou escolteiro devido a ter assistido o filme, né? E tá no meu canal esses vídeos. É um filme que dificilmente alguém que é da segurança privada não vai se identificar com um personagem ou outro ali, né? É isso aí. Dificilmente não vai se identificar, cara. Eu assisti o filme Escolta Armada 1, virei fã, divulguei, compartilhei e dei a sorte grande de participar do 2, que pra mim foi uma experiência fantástica. Eu tenho uma dúvida. Aí ele explorou o que de lente é de melhor, a comédia. Foi interessante. Isso que eu ia perguntar. Ele aprontou muito lá no set de gravação. Ah, pois é. E tava meio assim, tímido, né? Acho que muita gente... É outra área, né? É outra coisa, né? Mais conseguiu desenvolver um bom trabalho. No final a gente conseguiu arrancar umas gargalhadas. E o legal é isso, né, que o filme Escolta Armada, ele juntou, eu percebo que ele juntou a galera, porque era cada um no seu canto, né? Olha só a importância desse filme, cara. Trouxemos pessoas de Goiânia pra cá, Rio de Janeiro, e viria muito bem de São Paulo. Só que teve um problema que era o Leandro Marcos. Teve um problema lá, familiar. O Leandro, a gente tanto falava, que é parte pra gente se encontrar. Pois é, teve um problema familiar, então assim, compreendia, né? A gente compreende. Sim. E não pôde vir. Mas olha só, como que o filme conseguiu unir, cara, vigilantes de diversas estados, velho. Diversos estados, assim, presencialmente ali e na internet, né? E mais interessante, vieram com recurso próprio deles. Sim. Pra vir participar, ficaram dias aqui. Que massa. Bacana demais. Cara, e foi maneiro. Então você viu que o filme conseguiu unir um monte de vigilantes de estados diferentes. E o que você achou? Qual foi a sua visão do filme Escolta Armada 2, cara? Seria do jeito que você queria? Como é que foi na hora que o filho nasceu ali, cara? A gente que faz, assim, que produz, sempre espera mais, né, cara? Porque, como foram quatro anos, aconteceu muitos problemas, aí a gente tinha uma linha ali de ideia, de roteiro, então foram surgindo alguns problemas, aí a gente tem que fazer o quê? Tem que ir improvisando. Improvisando, pô, e agora? Surgiu um problema, misericórdia. Vamos embora pro computador aqui, ver o que dá pra fazer. Vamos ver o que já tem gravado. Que não para não perder esse aqui que tá gravado, né? Que nem teve pessoas que participaram, e um estava desempregado, aí ficharam no meio do processo do filme, né? Aí teve que sair esse personagem, agora o que eu faço? Teve pessoas que participaram, teve um americano, dois americanos que participaram, uma participação massa demais. A história era totalmente diferente do que a gente viu. Então aí tive uma amiga, que ela é esposa do americano, que um tinha uma dificuldade de falar um português, traduzia ali na cena. Então a gente tinha ali um bandido que é o carioca, o Gugu, que tem uma, né, ele tem uma dificuldade de falar certas palavras. Ele é gringo? Não, ele é, não, o cara é gringo, americano. O carioca? Não, o carioca não, ele contracenou com o americano. Ah, sim, sim. Ó, uma linguagem totalmente diferente, uma da outra, imagina, cara. Então a cena estava bonita, uma mesa farta de bebida, americano, cheio da grana, encomendando aquela carga que eles iam roubar e tal. Ficou de fora. Então eu fiquei chateado. Teve uma professora, né, a Ketley, que ficou também de fora. Então assim, eu tinha uma história, aí por causa de um personagem só, que mudou, teve um problema também de família também, mudou, foi pra BH. O cara, parabéns pela persistência. É, abandonou nada, assim, foi agora. Aí eu tenho que ir lá, meu irmão, e pensar, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu falei, olha, eu tenho que refilmar algumas coisas. Essas pessoas que tiraram o tempo deles, ficamos lá cinco horas gravando, aquela dificuldade de linguagem ainda ali, e falei, caramba, vou perder isso aí. E depois tem que chegar pra essa pessoa e falar, olha, infelizmente, sua participação não vai poder entrar no filme. Cara, é triste, né, cara? Aí a professora, né, que fez uma divulgação do personagem dela, eu gravei os depoimentos deles. Você chegou a se emocionar, cara. É, mas é, porque assim, cena massa que ficou de fora. Então eu tinha uma linha. É igual um filho mesmo, né, que você tem que tirar o... Então assim, tá aí, né, tá pronto, mas o roteiro original, o primeiro, ficou pra trás, a gente teve que mexer umas três vezes. Cara, achei. Eu não sabia que era tão complexo assim. Cara, você tem que ver como é que é gravar lá, cara, é bem complexo. E o personagem do Orly cresceu aí, nesses problemas. Caramba, o Orly foi um destaque. Não só ele, né, todos os atores ali. Eu falo Orly, porque eu conheço o Orly, a gente trabalhou na minha empresa. Cara, como é que ele desenvolveu bem, né, cara? Porque ele conseguiu passar uma emoção legal. Passou, bacana. Consegui sentir aquele cara que tá começando, né? Aquela narração também, ficou massa também, cara. Pô, aquela entrada aérea ali, Rio de Janeiro. Cara, muito massa, cara. Você tá de parabéns, velho. Obrigado. E tem previsão aí pra um novo... Vai sair uma trilogia? Cara, não, não vai não. Não faz isso. Porque eu já percebi que sem dinheiro eu não consigo mais produzir. Estou tentando, pô, ano que vem... Pô, pode fazer uma vaquinha online aí, cara. Eu tenho um certo medo disso, de vaquinha online. Várias pessoas me dão ideias sobre isso. Fiz até um vídeo na época falando sobre isso também. Porque teve um pai uma vez aí, que tinha um filho doente, né? Que ele pediu uma vaquinha online. Ele conseguiu pegar um milhão e sentou o pé e largou o filho doente. Meu Deus do céu, cara. Então, assim, claro que eu sou uma pessoa íntegra, mas você quando se torna público e pede certa quantia, que seja um real, pras pessoas publicamente, você também tá abrindo uma brecha pra críticas, né? Pessoas vão te julgar, que você vai pegar o dinheiro. Você já tentou... Eu tenho um certo medo de pedir dinheiro. Você já tentou a lei Rouanet? Essa lei, ela só favorece uma parte da latição. Olha, eu já... Essa última gestão, ela tá favorecendo os pequenos, que ela nasceu pra isso. Verdade, é. Pra incentivar quem tá começando. É, eu consegui fazer um trabalho com a lei Aldeblanque, né? E também aqui com a lei Chico Prego. Mas a quantia é muito pequena. Mal, mal você consegue pagar um ator, né? Mas... Como se você pegasse lá 600 mil da lei Rouanet. Rapaz, olha só. Ia voar. Tá doido, cara. Se você cantar a ché... Eu sempre... Eu sempre falei o seguinte. Com recurso próprio. Zero, vamos botar zero, né? Eu consigo produzir isso aí com atores. Ninguém são atores. São pessoas, são artistas. Mas não são atores profissionais. A gente consegue fazer esse material aí. Imagina com dinheiro, cara. Verdade. Imagina com dinheiro. Porra, cara. A gente vai produzir, cara, é uma coisa de primeira. A gente consegue colocar carreta em cena. Moto de 700 cilindrada que a gente usou no filme. Caminhões. Tudo isso graças aos atores e amigos que a gente conhece, né? Fizemos um bom nome. Temos credibilidade. Já gravei dentro do supermercado cena. De ação. Policial prendendo uma dívida dentro do supermercado. O cara abriu o supermercado pra gente filmar lá dentro. Algumas pessoas sabiam. Quem não sabia, se assustava. O que é isso? Com a minha armada aqui dentro. Então, chama-se credibilidade. Então, eu já fiz um bom nome no estado. E aonde eu chego, eu peço, né? Uma casa. A pessoa abre casa com piscina pra gente. Pô, que massa. E pôs assim, é isso aí. Ah, eu preciso de um carro assim, sabe? Vamos buscar um carro desse jeito. É mesmo? Tem empresário lá que pediu o cara da... Foi uma caminhonete lá, né? É, você viu lá a caminhonete. Dono do restaurante, né? Que dentro do Bolsonaro também. Você viu os carros aqui. Não mostrei muito carro de forma, mas tem por dentro. Foram carrões que apareceram. Então, assim, o cara é empresário. Fui lá, colocou o carro à disposição. Quer participar? Quer. Então, você tá dentro. Bota um terno aí. É, porra, eu já chego. É, é isso aí. É, é isso aí, pô. E, cara, outra coisa que eu falo pra você. Eu, com esse tempo, essa caminhada aí no cinema, eu consigo ver que todo mundo, cara, gosta de cinema. Ele tá faltando pra eles, sabe? Porque o convite. Quando você faz... Pô, quero, na hora. Assista na hora. E quando começa a se envolver, aí se apaixona por aquilo e faz com gosto. Aí oferece mais coisas ainda. Falei, ó, tá à disposição. A gente precisava. Obrigado. Foi quando você vê a obra pronta, né, cara? É emocionante. Quando eu vi a minha cena lá, eu assisti o filme todinho, né? Falei, eu vou esperar. Não vou cortar direto a minha cena. Ó, quando chega você, eu acho que eu ia estar lá na prática. E eu ia... Mas o mais bacana é quando você vê isso com um grupo, né? Que a gente colocou o filme aí no cinema. Aí, quando eu... Cheguei no cinema, tava montando as coisas. Era lá naquele antigo shopping do povo, onde que é hoje o Pró-Cidadão. Aí eu falei, pô, cadê o pessoal? Vai chegar, não? Será? Quando me assustei, chegou um ônibus, dois ônibus, uma van, duas vans. Foi saindo gente, saindo gente, saindo gente. Até divulguei esse dia no meu Instagram de novo. O cinema lotou. Todas as cadeiras do cinema lotaram e aquelas escadinhas pra ver o filme da gente, que era o Violência. porque deu tanta mídia que... Eu me assustei quando eu leio o cinema lotado de gente. O que é isso? Que sensação, né? Aí depois, quando acabou assim, que todo mundo de pé, batendo o palmo o tempo todo e não parava. Falei, gente, tá aí o valor. Tá aí o preço. O pagamento. É isso aí, né, cara? O pagamento é isso aí, pessoal gostoso. Tem dinheiro que pague. Tem, não. Show de bola, galera. Estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Roberto, muito obrigado, que você tem muita história pra contar. Você vai ter que voltar aqui outras vezes. Tem muita história, né? Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Mas eu vou pedir a você se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal do Roberto Cardoso também. Pega o link desse vídeo. Compartilha nas redes sociais. Vamos ficando por aqui. A você deixou um forte abraço. Fui. Até a próxima. Valeu. Um abraço. E aí? Foi, foi. Cadê a história de uma... Sabe qual o profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E pra te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso liderança e técnicas operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar pra empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades pra você que faz esse curso. Então, aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso liderança e técnicas operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado e clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora. E aí